Música Olá, muito bom dia pra você. Há pouco mais de 20 dias o rompimento de uma barragem mantida pela mineradora San Marco em Mariana, Minas Gerais, cobriu de lama o distrito de Bento Rodrigues. A lama com rejeitos de minério também desce rio abaixo, afetando cidades mineiras e capixabas e já chegou ao mar. Logo após essa tragédia, o governo federal anunciou uma série de ações imediatas para tentar prevenir questões ambientais e humanitárias. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Bom Dia, Ministro, que recebe dois ministros. A ministra Isabela Teixeira, que vai falar sobre as ações ambientais. Muito bom dia, ministra. Bom dia, querida. Bom dia a todos. E o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que vai falar sobre as ações humanitárias. Bom dia, ministro. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Os dois ministros vão conversar com emissoras de rádio de todo o país e também podem receber perguntas e responder as suas dúvidas através das nossas redes sociais. Pelo facebook.com.tvnbr ou pelo nosso twitter, twitter.com.tvnbr. Ministra, nós vamos conversar agora. Vamos conversar então. Primeiro, eu queria saber sobre questões das 12 ações gerais. Ambientalmente, ministra, qual que é a situação atual? Bom, nós temos, sem sombra de dúvida, um desastre ambiental de uma magnitude impressionante. E não é só um desastre ambiental. Ele é um desastre também social, um desastre também econômico. O impacto da lama, a ruptura da barragem, o impacto regional que vai além de um limite de um estado e chegou no mar, também compromete o modo de viver das pessoas, compromete a atividade econômica local, compromete hábitos culturais. Tem igrejas que sumiram. As pessoas, você vê os depoimentos das pessoas, estão impactadas sociologicamente. Então, você tem várias dimensões do acidente, mas talvez o que a gente tem que dizer que emergencialmente, eu disse ontem na entrevista que o acidente ainda está vivo. Por que o acidente ainda está vivo? Porque ainda tem o lama que vai chegar no mar. Ainda tem o lama que está preso em reservatório e eu começo o período de chuvas. Então, nós temos uma situação de criticidade em função das perdas de vidas humanas. Temos uma situação de criticidade pela destruição que aconteceu na região. Distritos de um município foram varridos do mapa. Literalmente, é impressionante a imagem. Quando nós fizemos um sobrevoo com a presidente, o ministro do Oc, que o ministro mostrava para a gente o que estava acontecendo. E, mais do que isso, o impacto também, aí o impacto ambiental é arrasador. Arrasador porque lavou a fauna de chão de rio, arrebentou a parte ribeirinha dos rios, foi para, não só do Rio Doce, dos rios tributários, Rio do Carmo, foi para o mar. O impacto do mar ainda está sendo avaliado, porque você tem cadeias produtivas. Toda cadeia produtiva, que a gente chama ecológica, do ecossistema, a cadeia natural, foi arrebentada. Então, não é fácil avaliar tudo isso. Nós estamos com especialistas no campo e também não será fácil, ou seja, de curto prazo, em curto prazo recuperar. A preocupação imediata, acho que o ministro pode falar com mais propriedade, foram as ações de emergência que o governo tomou para apoiar a defesa civil do estado e do município, tanto do ponto de vista de salvaguarda, de procurar as vítimas, ajudar as famílias, salvaguardas para as famílias atingidas, e a questão do abastecimento de água, que eu acho que foi a ação mais estratégica de curtíssimo prazo que nós adotamos. O senhor pode falar de maneira geral, então, para a gente, ministro, como é que está essa situação atualmente? Bem, desde o primeiro momento, nós tomamos conhecimento, eu estava até acompanhando a presidenta na quinta-feira em Alagoas. e no final da tarde, por volta de 17, 18 horas, nós encerramos uma reunião e tomamos conhecimento do fato. No dia seguinte de manhã, a presidenta havia determinado a nossa presença lá, principalmente, com a defesa civil nacional, e às 7 horas da manhã nós já estávamos em Minas Gerais, e por volta das 8 horas nós já sobrevoávamos a área, fizemos um pouso na própria Samarco, depois de ter sobrevoado com o governador Pimentel, e as equipes do Corpo de Bombeiro, do Exército, da Polícia Militar, toda uma força da defesa civil, estadual, municipal, toda uma força de todos os setores, já estavam em busca de pessoas, de salvar pessoas. Nós tivemos um fato que para nós é emblemático, que foi uma professora que conseguiu retirar todos os alunos da escola, e a escola, quando você chega lá, ela está literalmente soterrada pela lama. Então, aquilo é um sinal que a gente tem que até agradecer a Deus por esse ato, e por esse momento de oportunidade que essa professora teve de retirar os alunos. Mas, a partir desse momento, a nossa preocupação sempre foi, e a primeira é, com as vidas humanas. Então, nós buscamos salvar as pessoas, para depois dar a elas uma condição que ela possa viver momentaneamente, ou seja, num abrigo, nós tivemos num abrigo, que ele durou apenas dois dias, lá na cidade de Mariana, nós tínhamos muitas pessoas, a Samarco estabeleceu lá uma situação de colocar essas pessoas em hotéis, em pousadas, algumas foram para a casa de parentes, e nós trabalhamos nesse primeiro momento para salvar essas pessoas, e tirá-las e tentar resgatar aqueles que estavam desaparecidos, ou encontrar os desaparecidos que até hoje ainda permanecem, até pela enorme dificuldade de se localizar essas pessoas que estão desaparecidas, pela imensidão do desastre. Hoje nós temos áreas com mais de 30 metros de lama. Então, isso tem dificultado muito, as buscas permanecem, a defesa civil, o corpo de bombeiro, o exército brasileiro, todos num esforço permanente de tentar localizar ainda as pessoas que estão desaparecidas. No segundo momento, que foi a questão mais trabalhosa ali nessa situação, que até hoje permanece, é o abastecimento de água para essas 15 cidades atingidas. Nós temos 12 cidades em Minas Gerais, e nós temos 3 cidades no Espírito Santo. E nós temos cidades pequenas, de até 4 mil habitantes, que uma parte foi prejudicada, mas nós temos cidades grandes, como o governador Valadares, com 290 mil habitantes, e nós temos Colatina com 120 mil habitantes. Então, esse foi o grande desafio, de todos, mais uma vez, o esforço de todos para suprir aquilo que era a dependência do Rio Doce no abastecimento de água de todas essas famílias. Então, nós estamos falando de carro-pipa, de poços, de alternativas, de trazer água de outras cidades com trem. Nós tivemos adutoras emergenciais, estações de tratamento emergenciais. E hoje, eu posso lhe dizer que as duas maiores cidades, elas conseguem voltar a captar com todos os testes. Quero dizer isso até para a população, que todos nós temos sido muito exigentes na análise da qualidade da água captada e tratada. Então, ela é tratada e levada aos laboratórios das duas companhias de saneamento, de laboratórios privados, inclusive, para que a população tenha a segurança de receber esse abastecimento de água. E uma outra coisa que é importante é, mesmo voltando a captar no Rio Doce, como disse aqui a ministra Isabela, ainda tem muita lama no Rio. Ela, com o período de chuvas, isso pode modificar a qualidade da água e ter uma necessidade de suspender. Então, nós estamos mantendo o apoio emergencial. Nós temos 250 homens do Exército nas duas cidades. Então, 150 em Governador Valadares, 100 lá em Colatina, para dar segurança e apoio para organizar a distribuição da água mineral, da água no carro-pipa, da água potável, acompanhar os carros-pipas durante o seu trajeto, desde a sua captação até a sua entrega. Então, tem toda uma estrutura emergencial montada e que nós vamos mantê-la até que se regularize, em definitivo, essa situação. Então, ações mais imediatas para tentar diminuir o impacto ambiental quanto o impacto humanitário. Vamos, então, para Belo Horizonte? Vamos conversar com a primeira rádio, ministros? É a rádio Itatiaia e a pergunta é de Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Muito bom dia. Muito bom dia também aos ministros. A gente recebeu aqui a pauta com 12 ações emergenciais que o ministro acaba de dizer. Só que o sentimento que a gente tem aqui em Minas e também vendo aí pelo restante do Brasil é de que eram quatro fiscais apenas do Departamento Nacional de Produção Mineral para fiscalizar mais de 700 barragens que o Estado de Minas Gerais tem. Informação veiculada na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, jornais nacionais. Agora, tomar essas atitudes é algo muito importante, mas a prevenção de acidentes como esses não é mais importante a gente focar nisso também agora, a partir de agora, para não ter mais esse tipo de situação? E uma outra questão. A Samarco, ela foi multada, mas esse valor já está mesmo nas contas do governo federal, esse valor está sendo usado para ajudar em algumas situações com os desabrigados, na recuperação do Rio Doce e um bilhão de reais. Não é um valor muito baixo por tudo que esse acidente representou para o país? Alexandre, bom dia. Eu quero lhe dizer que hoje, desde a semana passada, existe um... está presente aí em Mariana e na Samarco, um técnico da Defesa Civil Nacional, elaborando um plano de contingência mais completo para que a gente possa estabelecer isso como uma regra para todas as barragens que nós temos e isso é um papel de todos nós, mas da Defesa Civil Municipal. Todas as barragens, elas têm um plano de contingência, um plano de alerta, todos eles. O que é necessário avaliar depois é se esse plano é suficiente, se esse plano atende a todas as necessidades ou o que pode ter se houver um rompimento de uma barragem. Então, nesse sentido, nós estamos apoiando apoiando a Defesa Civil da cidade mariana, apoiando a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais para que a gente possa ter ali um plano talvez mais abrangente, mais completo, que possa prevenir. Eu digo isso porque naquela região serrana do Rio de Janeiro, hoje é uma situação muito mais cultural de alerta sobre desastres. Então, a população tem que estar informada sobre o que é necessário fazer ou o que ela tem que fazer. Deverá haver um alerta porque o acidente pode acontecer de manhã, de tarde, ou de noite, ou na madrugada. Então, você precisa ter eficiência no seu alerta. Houve um alerta. Por isso que muita gente teve condição de se salvar. Hoje, boa parte das pessoas que faleceram nesse desastre são trabalhadores que estavam na própria barragem. Então, isso não tem um plano de contingência. A barragem não deu um sinal anterior para que houvesse todo o procedimento necessário para tirar todos os empregados, todas as pessoas e que a gente pudesse salvar mais vidas. Então, isso não houve por conta do tipo do acidente. Com relação à questão da multa, houve uma multa inicial. Mas eu queria que a ministra Isabela pudesse dar detalhes um pouco melhores sobre essa situação da multa. Ok, obrigada. Alexandre, bom dia. Bom dia aos ouvintes em Belo Horizonte. Eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente porque ela sinaliza alguns aspectos que a gente precisa debater com toda a transparência no Brasil. Primeiro, o Brasil tem uma lei de segurança de barragens desde 2010. Essa lei estabelece procedimentos não só de avaliação das barragens no Brasil inteiro, como responsabilidades em torno de quem detém as barragens e em torno de quem fiscaliza as barragens. E isso é publicado anualmente no relatório de segurança de barragens pela Agência Nacional de Águas. Está no site da agência. Mais do que isso, esse relatório é aprovado anualmente pelo Conselho Nacional de Recursos Ídicos e remitido ao Congresso Nacional. Então, a primeira questão que eu quero dizer é que não é que existe uma ausência de legislação no Brasil. Há legislação no Brasil, há responsabilidades definidas e nós teremos que investigar em relação ao acidente o que aconteceu de fato. No segundo momento, um segundo aspecto que é importante ressaltar, nenhuma atividade de potencial impacto ambiental acontece no Brasil sem licenciamento ambiental. A lei é clara em relação a isso. O licenciamento ambiental deste empreendimento é a competência do governo do Estado de Minas Gerais. É a FEAM, que tem, tradicionalmente, um dos melhores sistemas de licenciamento ambiental no país. Essa barragem, a barragem do Fundão que rompeu, ela teve em 2013 um pedido de renovação de licença de operação que foi autorizado, inclusive pelo comitê, pelo conselho, com participação de membros da sociedade civil. Em 2015, agora em junho de 2015, teve um licenciamento ambiental também autorizado, um LP e um LI, em que você juntava a proposta do projeto era consolidar a área entre a barragem de Germano e a barragem do Fundão. Essas são as informações que foram tornadas disponíveis até agora ao IBAMA. O IBAMA notificou a empresa para saber exatamente, tem 14 notificações, vai fazer mais notificações, nós estamos fazendo laudos, para saber exatamente se ela tem plano de emergência, se ela tem plano de emergência, se o licenciamento exigiu isso, se o plano de emergência dela está circunscrito à área da empresa, se esse plano de emergência tem uma área de influência direta que foi aplicada, se tem um plano de contingência, é um impacto regional, não é um impacto estadual. Isso é um questionamento que tem que ser visto. se os cenários que simularam o risco do empreendimento apareceram nesses cenários o potencial de impacto chegar no mar, tudo isso terá que ser investigado para quê? Obviamente, nós temos que punir os responsáveis, isso a lei tem uma parte de responsabilidade civil, tem uma parte de responsabilidade criminal, tem uma parte administrativa, tudo isso a Advocacia Geral da União está coordenando por determinação da Presidente da República, junto com a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo e a Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais, uma avaliação jurídica de todas as ações que estão em curso e outras ações nós colocaremos em curso contra a empresa. Isso é uma situação que é importante que as pessoas entendam que tem que fazer coordenado para evitar a superposição de atividades, de visões, etc. Segundo, nós teremos que com o laudo final do acidente que sequer está concluído, as pessoas estão investigando o que aconteceu, segurança de barragem, segundo os especialistas, não pode ser uma causa só, muitas vezes, às vezes tem um processo de causas que leva à ruptura, tudo isso terá que ser avaliado para a gente poder aprimorar procedimentos. Terceiro, teremos que ver, e eu já falei isso no Conselho Nacional de Meio Ambiente, teremos que verificar se os procedimentos de licenciamento ambiental adotados em empreendimentos como esse são suficientes para prevenir ou mitigar os efeitos do eventual acidente. Então, tem um trabalho imenso pela frente a ser feito, as multas ainda, até onde eu fui informada, não foram pagas, tá? Isso é, pelo menos, a informação que eu tive essa semana, não sei se pagaram ontem, mas, enfim, até segunda-feira não tinham sido pagas, mais do que isso, além de multas, o Ibama está preparando novos laudos de multas, tá? Mas, mais do que isso, além de multas, a empresa está sujeita a ações de indenização, tá? Individual ou coletiva, tá? Pelos danos socioeconômicos, pelos danos ambientais, e está sujeita, por obrigação da lei, a restaurar o que ela degradou. Então, são três caminhos distintos, e nós teremos que ter serenidade, foco, prioridade, transparência, para organizar isso e pôr em curso a imediata revitalização da bacia do Rio Doce. Obrigada, Alexandre, Nascimento, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, pela sua participação aqui com a gente. Vamos, então, ministros, para a Mariana, lá no local do acidente, vamos conversar com a Rádio Mariana, 93,5 FM, e a pergunta é de Priscila Oliveira. Bom dia, Priscila. Bom dia, bom dia a todos aí, bom dia, ministro Gilberto, bom dia, Isabela. A minha pergunta para o ministro, ele esteve recentemente lá na cidade de Governador Valadares, eu queria saber, ministro, qual foi a impressão do senhor sobre o atendimento às necessidades da população, lá em Governador Valadares? Olha, governador, bom dia, viu, Priscila. O Governador Valadares, por ser uma cidade, a maior cidade banhada pelo Rio Doce, nós tivemos, e a suspensão foi muito rápida, sem a possibilidade de ter uma resposta rápida de atendimento de abastecimento de água, porque o Governador Valadares tem uma vantagem também, ele tem dois rios, Suaçuí pequeno e Suaçuí grande, que passam próximo à cidade, que podem e que foram os rios que puderam abastecer a cidade através de carro-pipa, e nós construímos lá uma estação de tratamento móvel, mas a primeira impressão foi de um caos, efetivamente, lá em Governador Valadares, até porque a lama chegou muito rápido lá, é uma cidade que a distância dela, ela estava muito próxima também de se chegar, e o volume de lama com água, com as barragens que existem, até chegar em Governador Valadares, que são, nós temos três barragens até chegar ali, a quarta barragem já é na divisa com o Espírito Santo, que é lá em Aimores e Baixo Guandu, então nós tínhamos três barragens, e foram liberadas águas dessas barragens, porque senão você tinha um dano muito maior ainda, nas barragens, nas turbinas, e isso ajudou que a lama chegasse mais rapidamente a Governador Valadares. Então, no primeiro momento, logo no início da semana seguinte, quando a lama chegou em Governador Valadares, nós tivemos um caos generalizado, pela falta de abastecimento de água, e sem a alternativa de se conseguir. Na quinta-feira, a presidenta estava lá conosco, eu voltei lá em Governador Valadares mais duas vezes além disso, na quinta-feira, estava nos acompanhando o general Adriano, da Defesa Civil Nacional, e ele ficou lá imediatamente, junto com o Exército, o Exército se deslocou para lá também, e aí nós tivemos uma condição de emergencialmente já começar a estruturar, no final de semana, um abastecimento de água. na recuperação de uma estação de tratamento que estava desativada, nós reativamos essa extração de tratamento, começamos a ter o carro pipa, para abastecer as cidades, e aí nós tivemos, logo em seguida, passamos quase que uma semana, praticamente, sem ter a captação no Rio Doce, mas logo depois, os testes indicaram que tinha uma possibilidade boa, de captar, a Copasa fez um teste, na noite de sexta para sábado, e aí nós tivemos condições de retomar, o abastecimento de água, como está até hoje, ele é parcialmente interrompido, de dois ou três dias, de três em três dias, ele é parcialmente interrompido, para você limpar as estações de tratamento, ainda tem, claro, muita lama, a água não está normal, mas se limpa, mas hoje, o governador Valadares não sofre tanto com o abastecimento de água, e mais uma vez eu digo, nós estamos com toda a estrutura emergencial lá, e fora isso, os técnicos da Samarco, engenheiros, já chegaram à cidade, para a execução de um projeto, que vai fazer a captação da água, através de uma adutora de 900 milímetros, que vai aí dar uma segurança hídrica, para o governador Valadares, a partir do Rio Suaçuí Grande. Vamos então, para o governador Valadares, os ministros, vamos conversar com a Isabelle Sena, da Rádio 104 FM de lá, bom dia Isabelle. Bom dia, bom dia aos ministros, pois é, a situação de governador Valadares, realmente, ela chegou ao nível de calamidade, podemos dizer assim, agora ela começa a ser controlada, a lama da Samarco, ela já chegou ao oceano do Espírito Santo, e com isso, além de comprometer todo o Rio, Doce, também comprometeu reservas ambientais, e locais de procriação, de diversas espécies, além disso, nós estamos agora, num período de Piracema, e os pescadores, neste período de Piracema, eles recebem vários auxílios, do governo, já que a pesca, é proibida, bom, a minha pergunta, é quando começa, efetivamente, essa recuperação, de toda a bacia, do hidrográfico do Rio Doce, com todos os planos feitos, né, e a recuperação dessas reservas ambientais, que foram comprometidas, mas, principalmente, os pescadores da região, porque, depois do dia 28 de fevereiro, a Piracema se encerra, porém, os peixes, eles foram pegos, né, na metade do caminho, podemos dizer assim, pela lama, e esses peixes, hoje, estão mortos, normalmente, esses pescadores, são pais de família, né, da pesca, que eles tiram o seu sustento, quais serão, quais serão as ações feitas, para ajudar esses pescadores, e as suas famílias, além da recuperação, do Rio Doce, quando será feita? Ministra Isabela? Bom, acho que o Oc, quer falar, antes de dar uma informação, é isso, Oc? Ele está aqui, me cutucando, viu, se eu estou ouvindo? Olha, Isabelle, eu queria lhe dizer, e dizer a todos os pescadores, e não só os pescadores, mas aqueles que vivem, no ribeirinho, aí, do Rio Doce, na margem do rio, agricultores, catadores, porque nós vimos ontem, até, alguns catadores, lá na Foz, de Caranguejo, de Siri, então, os agricultores, e criadores, também, que tiveram um impacto, da sua atividade econômica, com essa questão, desse desastre, que nós já cobramos, da Samarco, o levantamento, de todos esses, trabalhadores, para que eles possam ser, cadastrados, imediatamente, isso é urgente, para que a Samarco, possa estar, ressarcindo, mensalmente, enquanto, perdurar, esta situação, de uma renda, que ele possa se, sustentar, e sustentar, para a sua família. Então, eu falei ontem, com os dois governadores, o governador, Fernando Pimentel, e o governador, Paulo Artung, pediu o apoio, do governo, do estado de Minas, e do governo, do Espírito Santo, para que, junto com as prefeituras, porque só, as prefeituras, poderiam, agilizar, individualmente, esse levantamento. Então, o nosso objetivo, é que, até o final, desta semana, nós já tenhamos, o cadastro, de todas, essas famílias, que vivem, ali, do rio, que se sustentam, dali, ou do abastecimento, da água, do rio, para o seu cultivo, e a sua criação, ou da sua pesca, para que a Samarco, possa fazer, o ressarcimento, mensal, de todas, essas famílias, enquanto, perdurar o desastre, ou enquanto, ele não puder, voltar, a pescar no rio, ou utilizar a água do rio. Isso, a Samarco, já está a postos, que tão logo, haja esse cadastro, ela vai dar, um cartão, de crédito, um cartão, apenas, de débito, alguma coisa assim, onde o crédito, entrará naquele cartão, e o cidadão, terá a possibilidade, de sacar, o dinheiro, ou fazer as suas compras, e as suas necessidades, durante esse período. Bom, Isabelle, eu vou, complementar, o que o ministro, o que disse, você sabe, como você fez referência, começa o período da Piracema, então, os pescadores, que estão cadastrados, estão na base, do governo, receberão agora, a partir do 1º de dezembro, o defeso, o pagamento referente, ao seguro defeso, em função, do período de Piracema. Como também, você sinaliza, isso vai até fevereiro, depois de fevereiro, as atividades, ainda devem estar interrompidas, porque, obviamente, em 4 meses, 3 meses, nós não teremos recuperação do rio, e essas providências, que o ministro, que acabou de fazer referência, se somam, a uma notificação, que o Ibama fez, a empresa, logo no início do acidente, solicitando, que ela fizesse, um levantamento socioeconômico, de todas as atividades, particularmente, dos pescadores afetados, e pudesse providenciar, isso que foi citado, aqui pelo ministro, que é, uma remuneração, compatível, com a renda, desses pescadores, de tal maneira, que eles possam, efetivamente, ter sobrevivência, manter as condições de vida, até que o rio, volte a ser restabelecido, por quê? Porque, quando você estabelece o defeso, você tem outras espécies, que ele pode pescar, muitas vezes, e como o rio, foi destruído, do ponto de vista da fauna, não tem alternativa de pesca, então, isso está sendo cuidado, e estou dizendo, que não é só uma solicitação, a empresa foi notificada, legalmente, a fazenda. Segundo aspecto, diz respeito à recuperação, o impacto é regional, como você sinalizou, o acidente ainda está vivo, como eu fiz referência, o acidente não está estabilizado, nós teremos que continuar monitorando, os próximos 120 dias, todas as condições do rio, e da foz, e do estuário, e do mar, que você tem impactos diferenciados, eu tenho impactos em espécie, ameaçado de extinção, eu tenho impactos possíveis, com a dispersão, da lama, no mar, como é que isso se comporta, na fauna marinha, depende de concentração, e obviamente, nós, quando a Presidente da República, instituiu o Comitê de Monitoramento e Avaliação, está lá, como prioridade, foi discutido com os governadores, um processo, que nós vamos ouvir, todos os atores, comitê de bacia, o Sebastião Salgado, todos os outros, que o governador do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Minas Gerais, pessoas que estão envolvidas, com um programa de recuperação do doce, nós vamos ter que conceber, esse programa, esse programa, não é um programa de curto prazo, é um programa de médio e longo prazo, teremos que contar, com a generosidade da natureza, para acelerar os processos de restauração, isso não será trivial, mas a determinação, da Presidenta Dilma, é que nós vamos recuperar, o Rio Doce, então, nós já estamos ouvindo, alguns especialistas, hoje mesmo, eu tenho reunião, com especialistas, para tratar disso, e, tão logo, a gente acaba essa fase de monitoramento, e que a gente chama, as condições do Rio, do desastre, estabilizaram, nós vamos, então, começar, prioritariamente, a recuperação do Rio Doce, certamente, questões da água, questões de refloreçamento, introdução de espécies, recuperação de cadeias alimentares, nada disso acontece, em curtíssimo prazo, mas tem que ser feito, lembrando, que a bacia do Rio Doce, já sofria, um grande impacto, e já tinha, um cenário de degradação ambiental, bastante acentuado, aliás, muito bem descrito, no plano do comitê de bacia do Rio Doce, o plano de restauração, que prevê ações até 2030, o próprio plano, está lá, desenhando, dizendo, e lembrando, que um dos principais problemas, também, de degradação do Rio Doce, anterior a isso, é a contribuição associada, à falta de esgoto, de tratamento, de saneamento básico, então, é importante, de groto e lixo, que a gente se junte, e passamos, desse desastre, uma referência, de recuperação ambiental, nesse país, e de inclusão econômica e social. Obrigada, então, a pergunta de governador Valadares, Isabel, muito obrigada, pela sua participação, aqui no Bom Dia Ministro. Bem, agora, a gente está recebendo, várias perguntas, por Twitter, Facebook, a gente recebeu, um vídeo, do José Ribeiro dos Santos, que tem uma pergunta, para os ministros, ele é aqui de Brasília. Olá, senhores ministros, a minha pergunta é, onde, o que vocês vão fazer, com o dinheiro que foi aplicado, na multa, na empresa, na mineradora, lá, da população, e, qual a resposta de vocês, para aquele povo lá, que precisa, de ajuda, o mais rápido possível. José Bueno. Bom, vamos lá, pela legislação, vigente no Brasil, as multas, aplicadas na área ambiental, são recolhidas, ao Tesouro Nacional, tá, se a lei define isso, que você recolha, ao Tesouro Nacional. Nós, não estamos só, importante a sua pergunta, porque não é só multa, tá, nós estamos estudando, legalmente, ações de indenização, e ações de, eh, recuperação do dano, porque a lei determina isso. Uma das propostas, que o governo está avaliando, é a constituição de fundos, independentes, tá, que não sejam do governo, tá, mas monitorados pelo governo e pela sociedade, de que possa segurar o depósito, eh, progressivo, de parcelas, ou de todo o dinheiro, que se ele tem que depender, como é que a justiça vai ver isso, e que possa segurar a sociedade brasileira, que o recurso está lá alocado, para a revitalização e recuperação, eh, da bacia do Rio Doce. Há a questão ainda de indenizações, essa questão de indenizações especificamente, o governo de Minas entrou com a ação de indenização, o governo do Espírito Santo entrou com a ação cautelar, e tem 15 dias em função de consolidar o acidente do Estado do Espírito Santo, para apresentar a ação de indenização, cidadãos, prefeituras, todo mundo está preenchendo outra esfera, e obviamente você pode ter caminhos como depósitos judiciais, como alternativa. A empresa deposita judicialmente, o dinheiro fica lá, e você vai usando esse dinheiro com projetos aprovados, com transparência, e a sociedade possa acompanhar os resultados. Nós não temos, ninguém está dizendo que o dinheiro virá para ficar nos governos. Agora, os dinheiros de multas ambientais são recolhidos ao Tesouro Nacional por determinação de lei. Gilberto Hock, quer falar? Não, não, acho que a ministra complementou aí totalmente. Obrigada pelas suas perguntas, Zé Ribeiro. Muito boa. Espírito Santo, vamos então falar com o povo capixaba, a Rádio América M, lá de Vitória, do Espírito Santo, e a pergunta é de Letícia Bazê. Bom dia, Letícia. Olá, bom dia. Bom dia, ministro Gilberto, ministra Isabela. Bom, o município de Colatina, aqui no estado, ainda está sofrendo bastante com a questão do desabastecimento. Eles voltaram à captação do Rio Doce, começaram, voltaram a captar água e distribuir essa água aos moradores. Os moradores ficaram muito inseguros com a qualidade, né? O que poderia ter nessa água? Não confiaram nos laudos que a Prefeitura divulgou. E na última segunda-feira, a captação foi suspensa novamente. E muitos moradores estão protestando alguns bairros que estão sem água há cinco, sete dias. Como passar essa segurança de que essa água que está sendo tratada, os moradores podem ter confiança em consumi-la? E como estão sendo feitas as ações de distribuição de água, visto que alguns moradores estão ficando sem ela? Bom dia, Letícia. Eu queria... Eu estive sexta-feira em Colatina. E estive lá com o secretário João Coser e o prefeito Leonardo. Eu, naquele momento, nós estávamos visitando a cidade, passando em alguns bairros, e eu me deparei exatamente com uma família, uma pessoa, na beira do rio, e eu perguntei como é que estava a questão do abastecimento de água. E ela me dizia o seguinte, eu não tenho água na minha casa, moro numa parte mais alta da cidade, Colatina Velha é o nome do bairro, e ela me falava que não tinha água já há alguns dias. Mas que havia a distribuição do carro-pipa pelas caixas d'água, pelos reservatórios que foram colocados em vários pontos da cidade. Mais de 30 pontos da cidade tinham esses reservatórios grandes, onde as pessoas podiam sair e ali pegar de maneira organizada esse abastecimento de água. No domingo, do sábado para domingo, após os testes feitos pela Copasa e pelo laboratório Tomasi em Vitória, no Espírito Santo, a prefeitura tomou a decisão de fazer de novo a captação, com a segurança desses dois laudos, de uma empresa que é de saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e um laboratório muito conhecido aí no estado do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, estava-se buscando a normalidade. Por quê? Porque o abastecimento de água que era possível fazer em Colatina, com os carros-pipas, entregando água bruta dentro da estação de tratamento, era essa a capacidade, só atendia 30% da população. O restante era através de carro-pipa, um rodízio, os carros-pipas enchiam os reservatórios e as pessoas iam ali e pegavam. Alguns moravam numa parte mais alta e, realmente, o sacrifício era maior do que esse. Por um outro lado, havia uma organização, e essa mesma senhora me deu essa informação. Não há água mineral que está sendo distribuída, eu estou recebendo e, nesse sentido, eu estou atendida. Então, há a entrega da água na torneira, há a entrega da água no reservatório, e também a entrega de toda uma água. A Samarco tem encaminhado cerca de 400 mil litros de água mineral para ser distribuída entre a população. Eu, ontem, conversando com o governador Paulo Artung, ele me narrou a situação. A prefeitura foi cobrada pelo Ministério Público sobre a qualidade da água, e o prefeito preferiu suspender o abastecimento na segunda-feira e até aguardar um laudo da Cezan, que é a Companhia de Saneamento do Espírito Santo. Nesse sentido, o prefeito, ontem, eu, quando conversei com ele, ontem ainda pela manhã, por volta de 11, entre 11 e meio-dia, o prefeito falou que já havia recebido o laudo da Cezan, dizendo que a água era apta para ser usada no consumo humano, e ele voltou a captar. Ele me disse, me informou e afirmou que voltaria a captar na noite de ontem. Então, de ontem para hoje, volta-se a captar a água novamente no Rio Doce, atendendo, acho que, a todas as exigências técnicas e legais de ter a segurança para entregar à população. Então, quero dizer à população de Colatina, como também a todos os outros moradores que já estão recebendo água captada do Rio Doce, que o monitoramento, ele, além de ser diário, da qualidade da água, ele é feito em vários pontos e em vários momentos do dia. Então, eu queria passar essa segurança, porque ninguém seria irresponsável de autorizar a captação e a distribuição da água tratada se nela houvesse algum risco para a comunidade, para a sociedade. Então, voltou-se a captar do Rio Doce, lá em Colatina, e a segurança está garantida até o presente momento. Por isso que eu digo, monitoramento, ele é feito diariamente em vários pontos e várias vezes por dia, e os testes também são feitos várias vezes por dia. Obrigada, então, a pergunta da Letícia, da Rádio América de AM, lá de Vitória, do Espírito Santo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente está recebendo várias perguntas via Twitter, via Facebook, e a gente tem uma pergunta da Maria Cláudia Bellini, lá de Guarulhos, São Paulo, porque o Brasil inteiro está acompanhando isso, quer saber o que está acontecendo com as pessoas que estão sendo afetadas. Ela quer saber se é possível recuperar todo o Rio Doce e seus entornos destruídos e devolver à população suas casas no mesmo lugar. É possível isso, ministra? Bom, eu acho o seguinte, recuperar o Rio Doce é possível, a bacia do Rio Doce com seus tributários, num compromisso de longo prazo. Como eu disse, o Rio também, antes do acidente, vinha sofrendo impactos significativos de degradação, foz do Rio Assoreada. É uma bacia importante do ponto de vista não só da mineração, de outras atividades econômicas. Então, é uma bacia que tem uma tradição no passado de garimpo. Então, você tem metal pesado no leito do Rio. É uma bacia que tem muita espécie exótica da fauna, díctil, fauna da fauna de rios, não só as espécies nativas. É uma bacia que sofre com a degradação em relação às suas nascentes. Tanto é que uma das prioridades do plano de recuperação de bacia do comitê da bacia do Rio Doce é ampliar a oferta de água. A bacia, neste momento, passa por uma das maiores secas da sua história. Então, você tem um quadro já grave e agora um quadro crítico associado ao desastre. Teremos que recuperar, vamos recuperar, levará tempo, mas nós teremos que fazê-lo, porque não dá para abrir mão de uma bacia hidrográfica do Rio Doce, não dá para abrir mão das pessoas que vivem lá e dependem de lá. O Brasil tem no Rio Doce um dos rios mais bonitos, um dos rios das bacias mais importantes do ponto de vista de segurança hídrica desse país. Por outro lado, aí eu vou passar, falar um pouco a situação do desastre, onde é que as pessoas viviam e o que aconteceu e as alternativas estão sendo estudadas para a reconstrução. Olha, Maria Cláudia, a questão da reconstrução no mesmo lugar, ela se torna muito mais difícil pela qualidade agora do terreno e tem uma outra questão, que a comunidade que ali morava, ela já, num entendimento com o Ministério Público de Minas Gerais, a própria sociedade e também a Samarco, decidiram que elas não voltarão para lá, as famílias preferem não voltar para lá e elas serão alojadas e reconstruída a sua moradia num outro local, talvez até mesmo na sede da cidade mariana, porque ali era apenas um distrito, um distrito que tinha aproximadamente 200 residências e dessas 200, 160 foram destruídas com esse desastre. Então, nós temos aí muito mais de, da grande maioria do distrito foi destruído e a lama que lá está, ela não é um terreno adequado para uma reconstrução, teria que se fazer a retirada de tudo, de todo aquele material, então, como eu disse no início, nós temos locais ali com 30 metros de lama, então, isso praticamente é inviável, as famílias preferiram, isso não é uma decisão da Samarco de reconstruir em outro local ou ali, as famílias decidiram que elas gostariam de mudar daquele local para um outro local, como talvez a própria sede da cidade mariana e isso será reconstruído, naqueles casos em que a família aceitar a compra de uma casa já existente, a Samarco também anunciou que compraria residências em Mariana para atender essas famílias, então, tudo isso está sendo feito, mas o que eu quero dizer é que essas famílias hoje, elas estão sendo atendidas, elas estão recebendo uma ajuda financeira da própria Samarco, para que elas possam estar se sustentando nesse momento de dor e de crise. Você também pode continuar participando com a gente via Twitter, no twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr Vamos então para Linhares, ministro, onde a senhora esteve essa semana? Vamos conversar com a rádio Linhares 104,3 FM e a pergunta é de Michel Freitas. Bom dia, Michel. Ei, bom dia para você, bom dia para todos. A minha pergunta é para a ministra Isabela Teixeira, ministra que esteve em recente visita aqui a cidade de Linhares e disse em entrevista coletiva que só poderá avaliar a situação dos idos se nem quatro meses de monitoramento. Tendo em vista a gravidade desse episódio, que foi vazamento de rejeitos da barragem da Samarco e os impactos que já estão sendo causados, ministra, me pergunto para a senhora não tem como nada ser feito nesses quatro meses no que diz respeito ao bem natural hídrico, no caso, a água? Bom, a ótima pergunta que você está fazendo, Michel, que me dá a chance de esclarecer um pouco para a estratégia de trabalho e como é que eu falei aí em Linhares. A primeira afirmação que eu fiz diz respeito ao seguinte, o acidente ainda não está concluído. O que é o acidente que não está concluído? Como nós dois aqui estamos falando, você ainda tem muita lama em todo o rio doce, lama essa que pode estar encaixada, por exemplo, nas pedras do rio, o rio é muito pedregoso, lama essa que está nos reservatórios que seguraram essa lama. é um período chuvoso, começou o período de chuva e você como morador Linhares sabe que o rio doce tradicionalmente joga muito sedimento no período chuvoso no mar. Aliás, nós vimos os dados de turbidez, etc, nós estamos acompanhando e comparando isso. Muito bem, se eu tiver chuvas muito fortes e essas chuvas vão revolver o fundo do rio, os reservatórios, você tem uma possibilidade de ter oscilações na turbidez da água, ou seja, a concentração de material, de sedimento na água pode oscilar crescendo, diminuindo, crescendo, não necessariamente afetando a captação para a qualidade de água, porque você pode tratar essa água, mas você está alterando as condições fisico-químicas, as condições naturais do rio não estarão restabelecidas, elas estarão oscilando. Por isso que eu digo, nós teremos que ficar monitorando o rio, a foz do rio e o mar para saber como é que essa lama chega, como é que ela dispersa, como é que ela impacta por concentração de sólidos, para poder entender a dimensão do impacto. Então, isso é uma coisa que nós já estamos fazendo, continuaremos a fazer. Paralelamente a isso, você acompanhou, tem certeza disso, porque houve uma grande cobertura da imprensa em Ares, um esforço que nós fizemos com o Instituto Chico Mendes, com o Projeto Tamar, com entidades ambientalistas, de procurar, antes da lama chegar, mitigar os efeitos dessa lama. O próprio Ministério Público atuou em operações para resgate de fauna de espécies nativas, parte da nossa grande preocupação, além de todas as espécies, eram as chamadas espécies ameaçadas e extinção. Nós conseguimos capturar indivíduos de apenas duas espécies, que a gente chama matrizes das espécies ameaçadas e extinção, na parte de icto ou fauna. Nós temos um grande bairro, uma área de muita concentração de Guayamum, aquele caranguejo. O caranguejo é intocado, a lama vem, leva isso, o Guayamum está em lista de espécies ameaçadas e extinção. Então, aquilo que nós conseguimos recuperar, não só de espécies ameaçadas e extinção, mas como espécies nativas, o Instituto Chico Mendes recolheu, destinou isso para o nosso centro de proteção de fauna, para que a gente possa usar essas matrizes para a reintrodução da fauna no futuro, até que o rio tenha condições de fazê-la. Paralelamente, nós também fizemos uma ação articulada com o Tamar sobre a questão da tartaruga de couro, é época de desova, hoje tem informações na imprensa que a tartaruga está sendo colocada em outras regiões, nós retiramos todos os ninhos, uma operação foi feita maciça para evitar esse impacto ambiental e teremos, obviamente, que assegurar as condições ambientais na fossa, no estuário e no mar para que a tartaruga volte a usar essa área como reprodução. Tudo isso são medidas que estão sendo feitas para mitigar os impactos. Enquanto a gente está estabilizando, monitorando, nós vamos discutir com a sociedade por onde começar a restauração. A foz do rio, como você sabe, estava assoreada, está assoreada, eu estive lá e vi os canais sendo abertos para facilitar a saída da lama. Tem barcos de monitoramento no mar o tempo inteiro, hoje ou amanhã chega o barco da marinha, o barco mais equipado de monitoramento junto com os pesquisadores da Federal do Espírito Santo, enfim, gente do Rio de Janeiro para avaliar o que está acontecendo. Nós estabelecemos um programa com a COP e o FRJ no Rio de Janeiro e o pesquisador da Federal do Espírito Santo para monitorar no modelo matemático a dispersão na pluma de sólidos. Quanto eu não tiver isso com tudo avaliado, nós vamos, paralelamente, estar discutindo com todos os envolvidos o programa de recuperação. Então, nós estamos na fase de medidas de mitigação e ainda, como você sabe, eu não sabia, fui informada quando eu fiz a minha visita, ainda tem a situação aqui das populações isoladas que vivem ao longo do Rio e que não estão sem informação. Foi falado por um rapaz da entidade não governamental e eu pedi imediatamente ao governador e à empresa que estava na reunião que se deslocassem equipes para informar essas pessoas, assegurar abastecimento de água para essas pessoas, porque tem várias populações, eu vi por helicóptero inclusive, pessoas isoladas que dependem do Rio e que sequer tem informação do que aconteceu. Então, nós teremos que ter serenidade, obviamente, eu me comprometi a voltar em Ares tão logo eu passe essa fase da negociação de clima, e nós vamos discutir com a sociedade como recuperar, como restaurar, o que vai ser prioritário, etc. Agora, eu tenho que consolidar as informações ambientais e para isso eu preciso monitorar e mais do que isso, preciso da cooperação de todos, como todos se mobilizaram para mitigar os efeitos antes da lama chegar, para que a gente possa ter uma avaliação real de por onde nós vamos começar a recuperação do Rio Doce. A gente já está no final do nosso programa, vamos rapidamente então para São Paulo. A pergunta é da Rádio Estadão lá de São Paulo de Gustavo Lopes. Bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ministros. A minha pergunta é para a ministra Isabela Teixeira. Ministra, após passar e destruir parte da biodiversidade do Rio Doce e também causar estragos em algumas cidades em Minas e Espírito Santo, a lama chegou no mar ali na região do Espírito Santo e já causa preocupação inclusive de outras nações. Já se sabe qual será o impacto dessa lama no mar e quais as medidas para mitigar a situação e sobre a fiscalização das barragens existentes no país. Elas serão reforçadas? Bom, bom dia, Gustavo. Bom, a lama chegou no mar, nós, como eu disse anteriormente, eu falei da série de medidas de mitigação que nós tomamos para prevenir ou tentar evitar um dano, por exemplo, na espécie como a tartaruga de couro que é endêmica, ameaçada à distinção, é a única distinção, o único local de desova é ali, tá, na costa norte do estado de Espírito Santo e trabalhamos com o projeto Amar, com o pessoal do Instituto Chico Mendes, com várias cidades ambientalistas, enfim, nós estamos fazendo um trabalho inclusive de monitoramento, de tentar a captura de indivíduos, de espécies, ameaçada à distinção da ictiofauna na foz do Rio Doce ou naquela parte na foz e no estuário do Rio Doce. Eu tenho um outro impacto que é o seguinte, o peixe, quando vem, isso é uma coisa interessante, eu tenho dois tipos de situação em relação ao peixe, eu tenho o peixe de fundo de rio, tá, esse peixe com a lama, a gente acha que essa fauna foi toda arrasada, tá, o peixe não consegue sair, ele fica ali no fundo do rio, a lama veio e soterrou, levou e matou. Você tem o chamado peixe mais de superfície, muitos fugiram para os tributários e outros saíram descendo o rio e chegaram na foz do rio e misturam com a água salina, tá, e obviamente morrem. Eu tenho impacto em ave, estamos pegando, capturando aves que obviamente dependem daquela fauna ali para alimentação ou depende de áreas que estão contaminadas e as aves estão morrendo. Então nós estamos avaliando a dimensão do acidente e obviamente continuando a fazer o monitoramento para entender o comportamento disso no mar. O comportamento disso no mar afeta crustáceos, afeta obviamente os chamados micro-organismos da fauna marinha, afeta todos os ecossistemas estuarinos que estão ali, a dimensão da dispensão da pluma vai dar um pouco uma melhor clareza no tempo de como é que isso foi impactado. Nós, como eu disse, tivemos a preocupação, o governador Paulo Arthur me telefonou há uma semana, mais de uma semana atrás, me dizendo da preocupação do impacto disso chegar em abrólhos ou chegar nos manguezais de Vitória. nós fizemos ao professor Paulo Rosman da Copa FRJ que trabalha com o professor Rigo aí no Espírito Santo e eles fizeram um modelo matemático considerando as correntes, o vento, etc., de dispersão. Nada, e nós estamos atualizando esse modelo com os dados de monitoramento diários fornecidos, tanto pelo monitoramento no rio quanto no mar. Nada indica que isso chegará a abrólhos que está a 250 km da Foz do Rio Doce e as manguezais de Vitória que está cerca de cento e poucos quilômetros segundo o governador. Mas nós estamos monitorando e obviamente tem que no monitoramento você pode ter aquilo mais superficial mostrando que tem uma turbidez mas aquilo não afeta a vida mania ou você tem concentrações muito grandes que aquilo deposita logo no início da Foz e aquilo ali causa um impacto que é irreversível. Então, teremos que continuar com o monitoramento, estamos fazendo isso, mais do que isso, teremos que fazer uma integração da avaliação de rio com estuário e mar para ter uma real dimensão das coisas. Sobre fiscalização, nós temos uma estratégia de fiscalização na área ambiental. Segurança de barragem pela lei define como competência de quem consolida os dados o DNPM. O ministro de Minas e Energia determinou uma auditoria independente em todas as informações de segurança de barragem e rejeitos do país. Uma determinação dele e nós, a partir daí, vamos poder verificar, aperfeiçoar, se necessário for, os mecanismos de fiscalização e de autodeclaração que a lei determina que sejam feitos pelos seus responsáveis. Então, o processo não é de curto prazo, como eu fico dizendo, mas é um processo que nós teremos que verificar claramente se os requisitos legais do país, se os padrões, os parâmetros de tomar decisão de licenciamento, de monitoramento, são suficientes ou não. Se não forem suficientes, a determinação da Presidente da República é rever a legislação, aprimorar a legislação e aprimorar os mecanismos de fiscalização e de controle, não só pra punir, mas pra prevenir, como você está ressaltando. Dá tempo ainda da gente conversar com Vitória no Espírito Santo, a Rádio CBN de Vitória, e a pergunta de Johnny Silva. Bom dia, Johnny. Olá, bom dia, bom dia ministros, bom dia a todos. Minha pergunta ainda é pra ministra Isabela, sobre, é um complemento na verdade sobre o que ela já falou, da chegada da lama no mar em regência, alguns especialistas aqui do estado acreditam que essa lama ela deve continuar chegando até janeiro, é possível precisar isso ministra, e enquanto essa lama chegar, a vida na região não volta ao normal, a vida dos animais que vivem na foz do rio? Bom, muito obrigada pela sua pergunta Johnny, prazer em ouvi-lo aos seus ouvintes, vamos lá, eu estou dizendo o seguinte, eu ainda tenho lama no rio, de uma maneira muito simples, tá, eu tenho lama no rio, depositado no fundo do rio, eu tenho lama depositado nos reservatórios, se chover, forte, nós estamos começando o período de chuva do Rio Doce, todo mundo que conhece o Rio Doce, particularmente os capixabas, sabem que o Rio Doce chove no período de chuva, depositam uma grande quantidade de sedimentos no rio, porque ele é, ele vem com sedimentos antes do acidente, então eu tenho uma alteração de qualidade, sem comprometer a vida marinha, nem a vida de estuarina, porque isso é a dinâmica do rio, tá, eu terei que monitorar, por isso que eu estou falando, nós vamos monitorar, eu prevejo esse monitoramento até o fim da temporada de chuvas, tá, para poder avaliar o que está chegando no rio, na foz do rio, além daquilo que tradicionalmente chega, eu tenho dados de referência de qualidade ambiental do rio, antes do acidente, então eu tenho que usar isto e fazer o monitoramento para chegar, a lama está chegando e está chegando em que concentração, está chegando lama, sim, ou não, está chegando em que concentração, qual é a pluma de dispersão, qual é o impacto se é acumulativo, ou se isso na realidade vem com a diluição de tal ordem, que embora tenha impacto, não é tão significativo como ela chegou concentrada, como ela chegou na primeira onda que já está aí em Liares, então essa primeira questão eu não diria que é só janeiro, nós temos que monitorar até o final da temporada de chuvas para saber o que está consolidado e como é que isso vai acontecer, segundo, feito isso, nós teremos que fazer o processo de recuperação, entender a dimensão desse impacto e fazer o projeto de recuperação, mais uma vez, nós estamos usando de todas as tecnologias disponíveis, imagens satélites, modelagens matemáticas, computacionais, modelagens de corrente, se o vento vai para o sul, leva a corrente para o lado, agora, tradicionalmente, não se pela tradição, o movimento de correntes que vai sempre para o sul nessa época e não para o norte, tá, e óbvio, não se espera uma dispersão de 200 quilômetros como alguns sinalizam, mas nós teremos que monitorar e eu fiquei particularmente sensibilizada pela situação de regência, porque as pessoas que moram em regência têm um amor dedicado a essa região, a proteção da natureza, é um estilo de vida, é um valor associado a um estilo de vida que as pessoas moram lá. Então, me perguntaram, quando é que eu volto para poder voltar a usar a praia? Isso é uma pergunta, nós teremos que verificar do ponto de vista de monitoramento quando é que as pessoas vão poder nadar na praia, isso é importante. Agora, do que eu vi na minha visita com o governador, a pluma tinha uma dispersão, tá, que ainda está no que a gente chama o cenário mais, entre aspas, mais seguro da dispersão, ou seja, não está fora das projeções, tá, está seguindo aquilo que no modelo matemático nós estamos prevendo como dispersão. Vamos, a ANA, a Agência Nacional de Águas, já tornou disponíveis as informações atualizadas de monitoramento, o modelo está sendo rodado de novo e essas informações estarão no site do IBAMA, no site do Governo do Estado, no site da Agência Nacional de Águas, para que todos nós possamos acompanhar o que está acontecendo. É avaliar dia a dia, um dia após o outro, né? Monitoramento, informação, transparência e mais do que nunca solidariedade de todos, entendendo o drama das pessoas, nós temos que entender e temos que ter soluções para todo mundo, todo mundo está impactado com isso e nós temos que responsabilidade, enquanto governos, todas as instituições de governo, prefeituras, conversei com o prefeito de Linhares, conversei com o governador, todos estamos engajados de procurar uma solução, mais do que solução, nós teremos que responsabilizar a empresa e a empresa terá que ter capacidade de resposta para atender a demanda da sociedade que foi afetada. É isso, infelizmente o nosso tempo acabou, nós agradecemos muitíssimo a presença, primeiro do ministro Gilberto Oc, obrigada pela sua presença e por todos os esclarecimentos à população. Obrigado a vocês. A ministra Isabela, por todos os esclarecimentos também, a gente torce aí para que tudo dê certo, para que o impacto à população nesses lugares seja menor, para que o impacto ao meio ambiente seja o menor possível e que a gente possa recuperar o rio o mais rápido possível. Muito obrigada e vamos trabalhar, tem muito trabalho pela frente. Obrigada a todos que nos acompanharam, você pode acompanhar a transcrição e baixar toda essa entrevista, o áudio dessa entrevista que estará no nosso site em www.ebccervicos.com.br Pode assistir essa entrevista no youtube.com.br A gente agradece muito a você que nos acompanhou até agora e continue acompanhando toda a cobertura de Mariana na nossa programação da TVNBR na Voz do Brasil todos os dias às sete da noite. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho